A adoção do ponto eletrônico impresso foi adiada pela quarta vez e passa a valer a partir de janeiro de 2012. O sistema será obrigatório para empresas com mais de 10 empregados que já utilizam equipamentos de ponto eletrônico. Elas deverão oferecer ao funcionário a possibilidade de imprimir o comprovante de entrada e de saída do trabalho. A medida não precisará ser seguida por órgãos públicos. A entrada em vigor da portaria foi adiada para dar mais tempo às empresas para se adequarem aos equipamentos.